Boas pessoal, como é que é? Daqui o Diogo Fino. Pessoal, no único episódio desta série do Português Lifestyle, neste episódio vou-vos mostrar a minha viagem até Lisboa, o encontro com o Presidente da Federação Portuguesa de Powerlifting e Bodybuilding, José Monteiro, um treinozinho que demos para os ombros e para o peito no ginásio XL Camarote do Paulo Carvalho. Pessoal, dê um like, comentem, partilhem-me a vossa opinião, partilhem com os amigos. Agora vamos fazer o saco, apanhar o comboio e vamos fazer Lisboa. So, we on a higher level, that's just how the game goes. It coulda be the studio or pan a stage show. We are pop style, drop bombs, moshkans. it's a long road to the top. for we I come from when I look back. for me I come from when I look back. for me I come from when I look back. Como estão a ver, um quarto super simpático, um bom espelho, vamos ao que interessa, casa de banho, gosto de banho, gosto muito destas casas de banho, este tipo de chuveiro, aqui as telinhas, mais telinhas, está mesmo fixe, depois de uma viagem de 4 horas de comboio, um bom banho, até já, bom pessoal, como disse antes, chegámos aqui a Lisboa, estamos aqui no B&B Hotel em Lisboa, perto do aeroporto, vamos ter um treino com o selecionador português fitness, bodybuilding e também powerlift, amanhã de manhã às 9, pessoal, tenho-vos a agradecer até agora de estarem-me a seguir nestes episódios, de me estarem a seguir nestas séries e pessoal agora vamos comer, uma grande refeição, dormir, vá, boa noite e até já Bom pessoal, aqui está, a caderneta do associado, top com a Numa, temos aqui o fat-treino, já da seleção, não é presidente? Sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, está sempre a trabalhar e nós também vamos dar aqui, um bom treino de ombro e peito, me acompanhado do Paulo. Olá a todos, sejam bem-vindos, eu sou proprietário e estesor físico do ginásio XLGM Camarate, meu nome é Paulo Carvalho, quero dar boas-vindas ao Diogo, vai ser um bom treino, em princípio vamos treinar peito e ombro, esperem para ver. Música 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 Bom pessoal, acabamos aqui o treino XLG em Lisboa, olha, se estás aqui de férias ou se estás em Lisboa, aconselho de vires aqui se ainda não vieste, excelente equipamento, o espaço é ótimo, aqui o Paulo também é excelente, dá muitos bons conselhos, tem muita atenção com o pessoal, ficamos já grátis do treino que o Paulo nos deixou aqui fazer, da sessão, fiquem atentos para novas novidades, vamos cá vir outra vez este ginásio, filmarmos mais, mais conteúdo com o pessoal profissional e também ali com o Paulo, com as dicas que ele vai nos dar, posteriormente no futuro sim, fiquem atentos ao canal, subscrevam, dêem um like, sigam aqui o Paulo nas redes sociais, sim, visite a página dele e pessoal, vemo-nos em fora. Música Música